Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou um cientista, o meu papo é futurista, é lunático Eu vivo sempre no mundo da lua Tenho a alma de artista, sou gênio, sonhador e romântico Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou aventureiro desde o meu primeiro passo pro infinito Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou inteligente, se você quer vir com a gente Venha que será um barato Pegar carona nessa casa de cometa Ver a Via Láctea, estrada tão bonita Brincar, esconde, esconde numa nebulosa Voltar pra casa nesse lindo balão azul Pegar carona nessa casa de cometa Ver a Via Láctea, estrada tão bonita Brincar, esconde, esconde numa nebulosa Voltar pra casa nesse lindo balão azul Eu vivo sempre no mundo da lua Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou um cientista, o meu papo é futurista, é lunático Eu vivo sempre no mundo da lua Eu vivo sempre no mundo da lua Tenho a alma de artista, sou um gênio, sonhador e romântico Eu vivo sempre no mundo da lua Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou um aventureiro desde o meu primeiro passo pro infinito Eu vivo sempre no mundo da lua Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou inteligente, se você quer vir com a gente Venha que será barato Pegar carona nessa cauda de cometa Ver a Via Láctea, estrada tão bonita Brincar, esconde, esconde numa nebulosa Voltar pra casa nesse lindo balão azul Pegar carona nessa cauda de cometa Ver a Via Láctea, estrada tão bonita Brincar, esconde, esconde numa nebulosa Voltar pra casa nesse lindo balão azul Pegar carona nessa cauda de cometa Ver a Via Láctea, estrada tão bonita Brincar, esconde, esconde numa nebulosa Voltar pra casa nesse lindo balão azul